A Defesa Civil de Resplendor informa que o nível do Rio Doce continua acima do nível normal, mas com a diminuição nos volumes de chuva nas cabeceiras, a previsão é que o Rio permaneça baixando em ritmo lento ao longo dos dias. Ainda assim, a instituição explica que a rua Alfredo Luiz Muzi permanece interditada. Em caso de emergência, para ligar 33 3263 2997 ou 33 99926 9526. Estou falando da Defesa Civil de Resplendor. Vida longa a Resplendor. Meu amigo está lá, Edson Carvalho, grande locutor. Forte abraço nele lá e na turma de Resplendor. Tenho amigos nessa cidade querida.